A partir desta quinta-feira, por conta da atual situação da pandemia da Covid-19 aqui no município, ontem a gente falou bastante sobre essa situação, Três Lagoas vive o pior momento da pandemia, sem leitos de UTI e tem servidores afastados, então ontem a Prefeitura anunciou que as aulas da rede municipal estão suspensas a partir desta quinta-feira. As aulas na rede municipal de ensino de Três Lagoas foram iniciadas no dia 1º de março de maneira híbrida, com aulas presenciais e remotas, mas por conta da atual situação da pandemia no município, as aulas serão remotas a partir de quinta-feira. Ontem o prefeito se reuniu com alguns secretários para anunciar a medida. Como nós havíamos feito compromisso todas as segundas-feiras, nós nos reunirmos para podermos fazermos uma avaliação, juntamente com a secretária de Educação, Ângela Brito, a secretária de Saúde, a Elaine Fúrio, o nosso procurador, doutor Guzmão, e o nosso secretário de Administração, Tabone, referente ao decorrer dos dias da semana, como está reagindo às aulas presenciais. Pois bem, é a terceira, segunda-feira que nós nos reunimos, e hoje a secretária nos apresentou um número de servidores públicos, de 104 colaboradores que estão afastados, mas não quer dizer que estão com o coronavírus, não é bem assim, não é porque as pessoas já começam a se assustar, e nós não estamos aqui para assustar ninguém, estamos aqui apenas para fazer o relato e falarmos a verdade a cada um de vocês, principalmente a vocês, pais. e tendo em vista que tem um protocolo a seguir, que a quarentena, talvez de 104 tenha 15 ou 20 ou 25, que seja, que contraíram o Covid-19, mas o que está acontecendo? As nossas escolas e CIs, ao mesmo tempo, estão com dificuldades, porque são 104 colaboradores a menos. E isso, para nós, nos oferece um risco, de nós não conseguirmos cumprir o protocolo de higienização na entrada das escolas, com as crianças. Então, da mesma forma que nós decidimos no início das aulas presenciais, nós também estamos decidindo, nesta data de hoje, que a partir do dia 18, agora estará suspensa as aulas presenciais, até o dia 31 de março, para ver de que forma que vamos estar aí planejando para o mês de abril. A secretária, ela já está providenciando a continuidade das aulas remotas, novamente, para que no mês de abril nós tenhamos aí, talvez, uma tranquilidade. Quando nós nos referimos aqui às crianças, e nós não podemos trabalharmos aí com déficit de servidores, da forma que nós estamos apresentando o relatório. A secretária de Educação explicou por que ainda haverá aulas presenciais nesta terça e quarta-feira. Que os dias 16 e 17, né, porque alguém pode perguntar, por que dia 18? Porque a gente acredita que os pais também têm um planejamento, né, trabalho, terão que deixar os filhos, né, em outros locais, e esses dois dias já seria para os pais também se organizarem, a escola também se organizar com as atividades, né, que os filhos levarão para estar realizando em casa. E esse período para nós é fundamental e principalmente para as famílias também se organizarem, tá? Então, nós teremos aí 15 dias em que nós procuraremos estar atendendo os familiares nas unidades, aqueles que tiverem dúvidas, a escola estará aberta, né, tanto para as atividades administrativas como pedagógicas. Isso é importante também que a gente deixe claro aqui, né, os pais que tiverem alguma questão para perguntar em relação às atividades dos filhos, as escolas estarão abertas com essa função, né, de atendê-los. Também nesse período faremos a entrega dos kits, então é importante dos kits de alimentação, então é importante que os pais estejam em contato com a escola, fiquem atentos na imprensa, a data da entrega, para que vocês possam encaminhar a alimentação dos filhos, né, conforme programado.